Dia 12, agora, nós realizamos na Concha Acústica o evento de hip-hop, que teve o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, junto com Amigos da Arte, onde a CIS foi contemplada entre diversos municípios do Estado, com recurso para o Artes de Rua. E a gente realizou aqui no dia 12 o hip-hop. Choveu no dia, 18 horas, estava com chuva, mas o tempo limpou, o arcoíris saiu, e a população compareceu em massa, foi um sucesso, tivemos ali diversas premiações, entregas de troféus, troféus, e também a apresentação dos MCs, DJs, as batalhas de rima, as batalhas de break, foi algo fantástico, foi um evento maravilhoso, estendeu um pouco o horário, ultrapassou as 22 horas, mas foi tudo dentro dos conformes. Então, quero agradecer e parabenizar a todos os artistas que estiveram ali se apresentando, a população que estiveram ali presentes assistindo o evento. E é assim, a Secretaria promoveu, e a população também colaborou presente no evento, e foi um sucesso, né, Assis sempre fortificando essa área do hip-hop também. Aqui nós temos o grupo 3S, que se destaca muito aqui no município de Assis, parceiro da Secretaria, que estiveram no comando do evento, fazendo as apresentações, o corpo de jurados. Então, o 3S tem se destacado bastante nos campeonatos estaduais, e tem tido o apoio da Secretaria de Cultura, e isso prova que o hip-hop tem força e importância aqui no município de Assis. A gente está vendo pelas imagens agora, que foram, né, imagens do momento lá, eu acho que a pergunta que faz é assim, a Secretaria está dando visibilidade, né, tanto para o hip-hop, para os judeis, onde estava esse público? A Secretaria conseguiu, então, colocar na vitrine para quem passa ali, é um movimento muito grande, até se surpreende com esse tipo de cultura bem diversificada do município. Desde 2017, nós apoiamos esses grupos que a gente foi cadastrando na Secretaria de Cultura, na área de hip-hop, por exemplo, lá no Colinas, temos um anfiteatro maravilhoso, então, cedemos para eles fazerem os seus ensaios, desde 2017, que nós apoiamos, eles fazem viagens para fora, a gente, junto com o esporte, consegue estar levando esse pessoal para participar desses campeonatos, então, não só na área do hip-hop, né, também na área da capoeira, na área da música, então, são diversos segmentos segmentos que a gente tem apoiado, teatro, enfim, todas as vertentes que existem culturais, nós tentamos, assim, aproximar deles, o artesanato, estamos tentando nos aproximar para criar esses encontros de hip-hop, esses encontros de capoeira, esses encontros de artesanato, que é isso que o poder público tem que fazer, apoiar, incentivar. Estamos aí com a lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, aliás, essa semana até quinta-feira, com R$ 900 mil, sendo distribuídos também para o setor cultural, fomentando também com verbas, com recursos, movimentando todos os segmentos que existem em Assis, em Assis, Assis é uma cidade rica em todas as vertentes, Jerônimo, na toda a área que você citar, Assis tem, na área de audiovisual, na área de todos os segmentos, circo, capoeira, folia de reis, enfim, todos esses segmentos estão sendo contemplados nos nossos editais, tendo nossos apoios, colocado no calendário de atividades culturais mensais que a gente realiza, e é isso, fazer a cultura movimentar.